Opa, só estou aqui para pedir para se inscrever no canal Porque meu sonho é bater 100 mil inscritos e já estamos mais que a metade Me ajuda aí de alguma forma se inscrevendo, deixando like e comentando no vídeo Então é isso aí, falou e fui Gente, não é uma boa, vocês fazerias Máscara, entendido? Tá bom, vocês que servem Máscara, entendido? Música I got nightmares in my head, I fear Let the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper Anxiety, filling up every space, no privacy O que você está fazendo? Por que você ainda está voltando? Você esqueceu o que eles disseram para nós? O que eles disseram? Eles pensam que você é um monstro! Mas você é um monstro! 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 As Dessa 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 As Fica de casal, tão cedo Hora de morrer TEMPO DE CANIFICINA Que se joda esta idiota Hora de morrer Oh, no, 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 no... What the hell is that? What? What? Why would this...? ...of Peter Parker? A.K.A. Spider-Man, a.K.A. The Spider-Menace, who will not be until we've uncovered... There's something bad about to happen to me. I am on a whole nother level. Transcrição e Legendas por Quintal